Participação em Talk Souls O elenco da série frequentemente aparecia em Talk Souls e eventos promocionais, aumentando a visibilidade e a popularidade da série Referências à Cultura Negra. A série incluía referências à cultura afro-americana, celebrando tradições e costumes diálogos memoráveis. Muitos diálogos da série se tornaram icônicos, e são frequentemente citados por fãs trilha sonora impactante. Além das músicas cantadas por Raven Simonet, a trilha sonora da série, incluiu faixas de artistas populares da época capacidade de transformação. Raven frequentemente usava disfarces elaborados, para evitar ser descoberta ou para resolver problemas, o que se tornou uma marca registrada da série Interação com o Público. A série frequentemente quebrava a quarta parede, com Raven falando diretamente para o público em alguns episódios.